Já pensou como seria o mundo dos cães se todas as pessoas decidissem castrar os seus animais? O que aconteceria com os nossos cães? Muitas pessoas comentam a respeito disso em todos os meus vídeos quando eu falo sobre a minha indicação de castração. Eu recomendo e indico para todos os tutores e donos de cães que castrem os seus animais para que a gente consiga evitar uma super população de cães de rua em todo o Brasil. Hoje no Brasil saíram estudos e nós temos em torno de 30 milhões de cães no Brasil. Destes, 10 milhões estão nas ruas abandonados e sofrendo maus tratos. Tudo isso poderia ser evitado se não houvessem tantos cruzamentos indesejados. No entanto, quais são as consequências que nós teríamos se todo mundo optasse por castrar os seus animais? E a questão é muito simples. Eu não sou contra totalmente a reprodução dos cães. A questão é que eu sou contra essa reprodução ser feita de forma desenfreada, sem um controle, sem um conhecimento que realmente pudesse dar sustentabilidade na criação desses filhotes. O que eu mais acompanho a minha maior frustração dentro da medicina veterinária como médico veterinário durante tantos anos que eu fui dono de clínica é exatamente essa. Pessoas que chegam lá com 5, 6 filhotinhos, todos doentes com parvovirose, a filhote com diarreia, filhote passando mal, cadelas passando mal, cadelas que não conseguiram parir. Cadela chega lá num domingão à noite e ela começa a parir e não consegue. E aí a pessoa fica lá, vê a cadela passando mal, sem comer, prostrada, decide pegar a cadela e tem que gastar para ir no veterinário. Chega lá, claro, a maior parte da população não tem uma qualidade de vida tão boa, não tem acesso a uma saúde de qualidade e acaba realmente estando refém da condição financeira. E aí quando você chega num veterinário e é um custo de uma consulta, tratamento, uma cirurgia que não está prevista, está longe das contas básicas que você tem na sua vida, você acaba esbarrando. Nossa, caramba, qualquer custo que você tenha é caro. Você fala assim, puxa, gastei 200 reais, 300 reais, 500 reais, imagina, meio salário mínimo no veterinário. Isso assim de uma hora para outra, porque a sua cadela não conseguiu parir e ela vai acabar tendo que ser submetida a uma cirurgia e você escolhe, olha, você quer que salve a sua cadela ou você deixa ela morrer. É uma coisa muito drástica, muito dramática. Então, isso é o que acontece em tantas famílias. Então, por esse motivo, eu acabo indicando a castração. Então, eu não sou contra o cruzamento. Eu só digo que para que eu possa cruzar meu animal e eu possa tirar a cria da minha cadela, eu preciso primeiro ter uma base de conhecimento. Eu preciso entender como é que a cadela, como é que esses animais agem, eu preciso entender eu tenho condições de castrar, eu tenho condições de cuidar caso ela adoeça, eu tenho condições de dar uma alimentação de boa qualidade, de sair para passear, promover atividade física para esse animal e evitar que esse animal saia à rua. Infelizmente, não é a realidade na maior parte das pessoas. E aí, a gente tem um cão apenas pelo lado emocional do nosso cérebro de querer cuidar do animal, de querer resgatar da rua, de querer acolher. E aí, quando a gente não castra esse animal no futuro, pode dar cria e esses filhotes podem acabar gerando problemas. Porque aí eu tenho um cão que eu não consigo cuidar 100% bem, mas eu vou cuidando na medida possível. Ou seja, eu consigo dar água, comida e deixo ele no quintal, está tudo de boa. Mas eu não tenho dinheiro para castrar, eu não tenho dinheiro para dar uma alimentação de tão boa qualidade, não tenho tempo para poder fazer atividade física. Mas eu cuido. Está lá, estou cuidando, faço minhas vacininhas nacionais, não tenho dinheiro para fazer a vacina importada, mas eu estou cuidando, estou fazendo as vacininhas nacionais. Então, tudo bem. Só que de uma hora para outra, esse animal cruza e aparecem com mais 12 animais na minha casa. E agora, a situação aperta. Como é que eu vou dar vermífico para todos eles, vacina para todos eles, mesmo que seja uma vacina nacional? E essa é a questão. Então, a minha contraindicação não é para cruzar o animal. A minha contraindicação é para que as pessoas normais, as pessoas que são famílias, que tem um animalzinho e cuidam do animalzinho em casa, para que elas não cruzem os animais. Mas, que para quem é criador, para o cara que é profissional, tem um CNPJ, tem uma empresa, tem responsabilidade sobre o cuidado desses animais, aí tudo bem. Ele vai conseguir pagar um veterinário, ele vai conseguir fazer as vacinas importadas, evitar que esses animais fiquem doentes. E assim ele consegue fazer com que esses animais não sofram tanto lá na frente. mesmo cobrando caro um filhote. Eu sei. Só que quem quer comprar um filhote, compra. Quem não quer comprar um filhote, não compra e adota. Olha a minha assistente aqui, veio trazer meu caderno lá. Aí, obrigado, Ju. Obrigado. Dá um chá. Hum, que gostoso. O papai vai gravar vídeo, tá bom? Então, a questão é essa. Não é que eu sou contra a reprodução, mas eu sou contra a forma com que as pessoas utilizam. E muitas pessoas que às vezes utilizam a barriga da cadela como simplesmente um cabide de emprego. Cabide de renda. Isso, pega a água lá. Pega, meu amor. E aí, a pessoa não... Ela decide, por não trabalhar, é simplesmente ficar cruzando os animais. Pega um, dois, três, quatro, cinco cães no fundo do quintal de casa e começa a reproduzir esses animais a fim de vender. E aí, a pessoa vende. Claro que não vai vender tão caro, porque ele quer ter giro rápido. E aí, ele vende barato porque ele não teve tantos custos. Às vezes, ele não tem um veterinário responsável, ele não tem um canil aberto, não tem um CNPJ, ele não recolhe impostos, ele não dá garantia para esses filhotes. Então, é aquele canil de fundo de quintal. E aí, as pessoas que compram são pessoas que querem comprar um filhote barato. E aí, você paga barato no filhote. Só que veio sem vacina, veio sem vermífico, não tem garantia. E esse animal acaba adoecendo, pegando parvovirose, sinomose. E a pessoa gasta um horror. Então, isso não aconteceria se todo mundo o castrasse. Então, sim, não existe nenhuma hipótese, nem de longe, de um dia acontecer a extinção dos cães, como muitas pessoas me mandam mensagem. Ah, e se todo mundo castrar, os cães vão ser extintos e você, veterinário, vai ficar desempregado, que não vai ter animais para se atender. Isso nunca aconteceria. Porque nós temos muitos animais de rua que estão cruzando desenfreadamente a todo momento. E isso aqui no Brasil, imagina lá fora. Eu tive a oportunidade de ir para o Chile uma vez. E, cara, eram muitos, muitos, muitos animais de rua. Chile, Argentina, são os países subdesenvolvidos. Realmente, acaba tendo um grande número de animais de rua. Então, a gente está tentando cuidar apenas da saúde dos animais do nosso país. Promovendo um melhor conceito, realmente. A gente tem que ter responsabilidade, sabendo que é uma vida. E daí eu sou o responsável por ele e eu preciso promover a saúde deles da melhor maneira possível. Por isso que eu acabo indicando a castração, mas nem de longe aconteceria uma extinção dos animais, como muitas pessoas imaginam. Eu apenas prego para que a gente consiga evitar doenças, porque 80% dos problemas de saúde dos animais pode ser evitado. E eu, como veterinário, 80% das causas de consulta veterinária pode ser evitado, se as pessoas tivessem mais conhecimento. E foi por isso que eu acabei começando a criar vários vídeos e cursos e livros com esses temas para tentar ajudar as pessoas a entenderem como cuidar melhor dos seus animais e como evitar doenças, fazendo os seus animais viverem cada vez mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou me segue lá no Instagram, arroba Dica do Veterinário, que eu sempre compartilho dicas valiosas e sempre lanço promoções sobre todos os meus cursos. Para quem quiser ter o certificado, para quem quiser se aprofundar no conhecimento e aprender ainda mais a cuidar e prevenir doenças dos seus animais. Dá joinha, curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Um grande abraço para vocês. Tchau! E aí